Bom dia, meus amores! Tudo bem? Como estão vocês? Eu estou ótima, melhor agora falando com vocês. Então, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal e vou trazer vocês comigo para quem não sabe, as meninas e os meninos que não sabem ainda como cortar um frango. Vamos aprender, gente? E vamos fazer esse frango render 3 ou 4 almoços. Vamos lá? Antes que eu me esqueça, ativa o sininho para receber as notificações. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixe seu like aqui para ajudar a fortalecer o nosso canal e venha fazer parte da família, gente. Vocês serão muito bem-vindos. Então, bora para o vídeo! Então, vamos tentar aqui, ver se a gente consegue cortar. Bora lá! Primeiro, a gente vai na alfa. E ele está duro, gente. Procuramos aqui a junta bem certinha aqui, ó. Sempre cortando onde tem a juntinha. Está congelado, mas a gente consegue, ó. Se você procurar a junta certinha, ó. Está vendo, ó. Cortamos bem na junta. Aí nós vamos tirar isso aqui, ó. Essa unhazinha. Isso aqui também fica feio na hora de cozinhar. Está vendo? Tirou aqui, ó. Tudo na junta. Porque a cartilagem é molinho aqui, ó. Vai diretamente, ó. Não é osso isso aqui, gente, ó. Está vendo, meninas? Vocês que ainda não sabem cortar. Olha. Cortou. Vamos partir para a outra. Vou procurar uma posição aqui porque está congelado. Mas eu consigo cortar. Mesmo processo aqui, ó. Procura a juntinha da nossa asa. E aí não tem segredo. E eu volto mostrando, tá bom? Cortamos a nossa asinha. Também, ó. Bem na junta. Não. Primeiro nós vamos tirar aqui a pontinha da unha da asa. Tirei. O frango fica mais bonito. Agora vamos procurar aqui a juntinha, ó. Olha como vai, ó. Certinho, gente, ó. Se tiver alguma falha aí na gravação, perdoa que eu estou gravando sozinha. Aqui cortadinha. Depois, qual é o próximo passo? Vamos para as coxas. Separar as coxas do corpo do frango, né? Eu estou jogando água, gente, que é para amolecer mais, que está congelada. Ó. Procura a junta também. Sempre procurando a junta, viu, meninas? E meninos, que estão aprendendo a cortar um frango. Tem, gente. Tem até pessoas mais velhas que não sabem cortar um frango, gente. Corta o frango todo errado. Ó. Aqui, ó. A junta da coxa está aqui, da sobrecoxa, ó. Vai certinho, ó. Nem precisa colocar força, gente. Olha. Não precisa nem colocar força. Ó. Aqui a juntinha certinho, ó. Está vendo? E eu mostro, eu volto mostrando. Como eu faço para separar a sobrecoxa da coxa? Vou mostrar aqui também, gente, ó. Está vendo? Vamos procurar aqui a junta, ó. Aqui onde está branquinho. Está vendo, meninas e meninos? Está branquinho. Então, aqui, ó. Ó. Está vendo? Não precisa nem colocar força. Já está. Ó. Está vendo? Parte direitinho, ó, meninas. Está vendo, meus amores? Então, vamos lá. Coxa e sobrecoxa separados. Prontinho, meus amores. Feito isso, separando aqui as coxas e as sobrecoxas. Ó. Está vendo? A coxa, a sobrecoxa, as asas, as coxinhas das asas. Está vendo? Tudo separadinho. Feito isso, sobrou o quê? O peito. Aqui. Sobrou o peito. E aqui, a carcaça, né? Que aqui tem, ó. O subrico que o povo fala. E tem gente também que cozinha o frango com isso aqui, gente. Não pode. Isso aqui é nojeira. Ó. O que é que vocês fazem? Faz um corte aqui. Depois vem aqui, ó. Se vocês olhar, dentro dele tem um trequinho amarelinho, ó. Ó. Tá vendo esse trezinho amarelinho aqui dentro? Isso é nojeira. Isso descarta também. Tira o restante que sobrou aqui, ó. Deixa bem limpinho. E tira também aqui algumas peninhas, ó. Porque é horrível você ir comer um frango e ver aqueles caninhos de frango. Não é verdade? Pronto. Feito isso, ó. Tá limpinho. Nosso frango. Agora, dentro do frango, meninas, olha. Vocês que não sabem, vem esse saquinho, ó. Aqui desse saquinho vem os pés, o pescoço. Ou seja, os miúdos do frango. Vamos retirá-los daqui. E teve uma vez que não sei quem foi. Estava me contando que alguém assou um frango. E não foi um frango, foi um peru de Natal. Aqueles que diz que já vem temperado. Só que vem com isso aqui. E colocou pra assar do jeito que comprou. Né? E aí, minha gente, na hora de comer, tava lá o saquinho plástico todo derretido dentro do peru. Se você for assar um frango ou um peru, não vai nessa onda não, viu? De que já está pronto. Tá muito duro aqui dentro. Mas eu vou retirar. Aqui, já tá saindo, ó. Que é pra cortar. Ó. Ui! Saiu, ó. Tá vendo? Os pés, o frango, o pescoço e os miúdos. Pra cortar isso aqui, pra separar a carcaça do peito, gente, nunca corte assim. Não corte assim que tá errado. Você vai aqui, ó. No meio do frango, ó. Não se preocupe que esse ossinho aqui não é duro, ó. Você vê que eu estou até sem tábua aqui. Cortando dentro da pia mesmo, ó. Ele ainda tá mais complicado porque tá um pouco congelado. Cortou aqui, ó. Pronto. Já está cortado aqui no meio, ó. Tá vendo? Cortou aqui no meio. Aí vamos cortar essa partinha aqui. Tá vendo? Aqui é molinho também. Ó. Tá vendo? Se você quiser menor, você vem aqui, ó. Dá outra cortadinha. Não é bicho de sete cabeças cortar um frango, viu, meninas? Eu vou fazer a mesma coisa com os outros e volto aqui mostrando pra vocês. Prontinho, meus amores. Prontinho, meus amores. Frango cortado. Olha. Aqui estão as coxas sobre coxas e as coxinhas da asa. Aqui está o nosso peito e aqui estão as partes que tem ossinhos. Lembrando também, meus amores. Lembrando também, meus amores, ó. Que esse pezinho aqui, ó. Não esqueçam de tirar a unha e alguma sujeirinha que fica aqui embaixo também. Parece bobagem, mas tem pessoas que não sabem. Tem gente que não sabe, tá bom? Aqui estão os miúdos, a moela, o pescoço. Então, esse frango aqui dá pra comer três vezes, gente. Olha. Ou mais. Ou mais. Porque aqui você pode fazer as coxas sobre coxas assadinhas. Ó. Sugestão. Pode fazer assadinho ao molo de cebola, ao creme de cebola. Aqui, o peito, você pode fazer um estrogonofe ou qualquer coisa aqui do tipo. E aqui você pode fazer o franguinho com batata, entendeu, meus amores? Então, tá aqui a dica que eu estou dando pra vocês, tá bom? Então. Então, um frango. Como fazer um frango render? Ó. Tá aqui. Como fazer um frango render? Então, espero que vocês tenham gostado da dica, do vídeo, tá bom, meus amores? E agora eu vou guardar aqui, separadinho. Frango cortadinho, embaladinho, limpinho. Três porções. Como fazer um simples frango render? Três almoços. Tá vendo, gente? Olha, aqui estão os miúdos pra comer... Não, os miúdos não. Aqui estão aquelas partes pra comer, fazer um ensopadinho de frango com batata. Aqui está coxa sobre coxa, coxinha da asa, pra fazer assadinho. E aqui está o peito, que você pode fazer um estrogonofe ou coisa do tipo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Dê uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo.